Pesquisadores da Embrapa realizaram palestra técnica sobre a gestão de ovinos e caprinos para pequenos produtores em Jaramataia, no sertão de Alagoas. A iniciativa foi realizada em parceria com o Movimento dos Trabalhadores do Campo, o MTC, no Estado. A gestão adequada da produção de ovinos e caprinos foi tema de encontro técnico em Jaramataia, município do sertão de Alagoas. Pesquisadores da Embrapa compartilharam dicas de gestão e manejo dos animais com pequenos produtores. A iniciativa atendeu a pedido do Movimento dos Trabalhadores do Campo, MTC, do Estado. Essa temática da gestão da propriedade, levantamento de custos, de produção, sempre é um tema que os produtores não têm uma aproximação ou não com muita facilidade com o produtor. Então a gente tenta justamente traduzir isso em uma linguagem mais simples e mostrar principalmente a importância desse tema e dessa atividade para que isso seja adotado como uma rotina na propriedade tão importante quanto outras que são já adotadas quando se tem uma atenção maior para questões tecnológicas como melhoramento genético, implantação de capineiras ou de alimentação para o rebanho. Caroline Tavares, analista de campo do MTC, revelou que o movimento auxilia agricultores em toda a região da Bacia Leiteira. O movimento busca a permanência do homem na terra com dignidade, já que acontece muito êxodo rural, principalmente aqui na região da Bacia Leiteira, o pessoal vai muito para outros estados. Então a gente busca muito trazer programas, trazer projetos, incentivar a produção para que os agricultores e os filhos dos produtores permaneçam no campo, vivendo com dignidade. Já a Fessor Santana, criador de ovinos e onlivença, revelou que gostou da palestra técnica. Já tem uns sete anos que eu estou nesse ramo de criação de ovinos, crio pacotes, faço a rotação, que a gente não tinha totalmente conhecimento, fazia o descarte, mas não era orientado, e também para ajudar no manejo. O encontro em Geramataya também foi marcado por visita à propriedade do produtor, Bossuel Cavalcante. Hoje tenho na média de 100 animais, continuo deixando as fêmeas e os machos, coloco para engorda e vendo para o abate. Tenho aquele manejo da palma forrageira, da plantação de palma, do milho para silagem, deixo uma parte para secar para grão, para fazer a alimentação deles. Em seu curral, Bossuel cria quase 100 ovinos e caprinos de diversas raças, a exemplo da santinês, mestiço e berganês. As raças são mestiças de santinês, na parte de ovinos, e tem uma parte de mestiças de dorpe, e caprinos da raça buge e da raça sane. Klinger Magalhães reiterou a importância de levar informações e ferramentas para apoiar a tomada de decisão nas cadeias produtivas da alvino e da caprinocultura em Alagoas. De fato, a alvinocultura e a caprinocultura exercem um papel social muito importante na provisão de alimento mesmo, na produção de alimento para o consumo próprio. E isso, por si, já dá uma relevância muito grande para a atividade e que esse papel acaba por ser algo a ser visualizado e entendido como uma atividade que tem essa conotação de fornecimento de alimento. No entanto, ele também exerce um papel de geração de renda. Então, a importância desse momento aqui é de grande aprendizado para os pequenos produtores de caprinos e ovinos, que muitos deles até criam os animais, mas às vezes não sabem a técnica, às vezes precisam até de um apoio, porque a chance quer aumentar a produção e não sabe, ou então até vender. Então, o objetivo até da Rede Cheiro da Terra é isso, é encurtar o caminho dos produtores para comercializar, por exemplo, o abate, o ovinho.